E aí pessoal, beleza? Então, isso aqui é um vídeo resposta ao vídeo que o mano Jason lá do Projeto Diga postou Não sei se foi hoje, eu não cheguei a olhar a data do vídeo Um amigo meu, o Mibio Oliveira, atleta, ele tem um canal também, tá? Eu fiz uma live com ele esses dias atrás também Com ele e com outro atleta também de fisiculturismo No canal dele Inclusive a live ficou bem interessante Vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistirem E é o seguinte galera, eu estava olhando os comentários do vídeo Inclusive eu acho que o Mibio até mandou pra mim dar uma olhada nisso Eu vi o tanto de gente, porque assim, eu vou resumir pra quem não viu Eu acho difícil alguém que seguiu meu canal também não seguir o canal do Jason, tá? Porque a temática é a mesma Eu acho que o vídeo fala de um protocolo de drogas Eu não vou deixar o protocolo aqui, tá? Porque quem quiser assistir, quer assistir lá no canal do Jason, tá bom? Ele tá dando detalhadamente, eu não vou ficar repetindo aqui o que ele já falou É só mais um vídeo pra combater alguns comentários que eu vi lá Na verdade, o Jason fala que um rapaz que eu conheci o dele Procurou ele pra falar desse protocolo que esse coach passou pra ele Não sei quem que é o coach, tá? Se eu fosse apostar em alguém pelo tipo de protocolo Eu apostaria até no Fabio Jean, tá bom? Se eu não tivesse algumas informações comigo Pra eu não agir por achismo, igual agiram nos comentários O protocolo se resume basicamente, cara Eu vou falar só dos protocolos de drogas injetáveis aqui Nandrolona, 1 grama e 400 por semana Prembolona, 700 miligramas por semana Amasteron, 700 miligramas por semana E qual que era o outro? Tinha mais uma droga, se eu não me engano Ah, e testosterona, 1 grama por semana Não lembro qual texto que era agora O que eu achei muito engraçado e interessante ali Na verdade, foram os comentários da galera falando que quem prescreveu esse protocolo foi eu No vídeo, o Jason deixa claro duas coisas Diz que o cara é até famosinho no Instagram Cara, onde eu menos tenho mídia é no Instagram Eu tenho 3 mil seguidores no Instagram Tenho 5 mil e pouco no Facebook E aqui eu tenho 20 mil inscritos no canal Entendeu? É onde eu menos tenho fama, vamos dizer assim Então, já estou rebatendo os comentários só por isso aí, tá bom? Só por esse detalhe Segundo detalhe Diz que o cara já competiu alguma vez Para quem me acompanha, que conhece da minha história Alguém aqui já viu em cima de palco alguma vez Então, se você não sabe o que você está falando Cala a tua boquinha, meu querido Não vai para a frente do computador Para dar uma de malandro, sabichão E falar merda Não é eu jovem Entendeu? Não é eu Terceiro Que é o que eu deixei nos comentários lá Que eles fizeram Pessoal que procura minha consultoria Eu vou ser bem sincero Que a maioria está tudo falido e quebrado Tem gente que vem para pagar consultoria Não consegue pagar 450 num plano primestral Que é outra coisa que eu não faço mais Entendeu? Vocês vão me desculpar Mas trabalhar com quem não tem dinheiro nesse ramo Não dá certo A pessoa começa Não termina E o culpado fica você Sempre na história Ele quer arrumar uma desculpa Para você devolver o dinheiro para ele E eu não devolvo Então as pessoas que me procuram Não tem dinheiro nem para pagar 450 contas num plano Como é que vai usar 5 gramas de hormônio Fora protetor Fora dieta Fora os estimulantes que ele colocou ali Por semana 5 gramas por semana Tem gente que usa isso durante o protocolo inteiro Tá O protocolo inteiro 500 miligramas na semana De drogas Já vi aí 300 de década Por exemplo 200 de texto Ou 300 de texto também E aí vai Outra coisa Tá bom Eu não achei tudo isso também Jason que me desculpe Mas eu não vi Nossa Um estardalhaço total nisso aí Para falar que vai matar alguém Cara Eu vou ser bem sincero Essa galerinha aqui Que está tomando coisa Pequena aí Não passa de 80 quilos seco no palco Tá bom Não passa Eu só estou falando assim De caras da minha altura 1,71 1,75 1,78 1,80 E ainda não tem um shape top Ah, mas o refizique Toma bem menos E tem um shape Cara O refizique É uma Exceção à regra Primeiro Que a estrutura física dele Proporciona ele Uma densidade muscular melhor Segundo Que ele usa uma estratégia de dieta Que ele está totalmente Clicogenado o tempo todo Que é o jejum intermitente Que eu sempre defendi aqui E acho que funciona muito bem Eu sou um cara Eu não sigo dieta Quando eu começo a seguir dieta Eu gosto de seguir A temática do jejum Seja para bulking Ou para cutting Tá bom E Inclusive É uma das mais fáceis E o refizique também Não é um cara Extremamente grande O que ele tem de grande É braço Só Porque é genético E passou dois anos Aí tomando GH Já tinha uma genética boa Passou muito tempo Aí proliferando célula É lógico que ele vai ter Uma facilidade maior De desenvolvimento Do que a maioria Dos outros carinhas Tipo o Vitor Leris O Gorgonoide Entendeu E o Gorgonoide Ainda tem um dos caras Que eu acho que mais Vai desenvolver Tá bom Tá começando agora ainda Na hora que ele pegar Uma temporada grande Vocês vão ver No final do ano Como é que vai calar A boca de muita gente Entendeu Então esse é um abraço Para o Gorgono É um dos carinhas Mais pelo menos honestos Aí da E gente Vamos falar A real Não é tudo isso Já vi o protocolo O Scarpelli Toma essa quantidade Aí Se tomar uma grama Menos É muito Agora Precisa disso tudo Não Primeiro Eu vou dar o primeiro motivo De que não precisa disso tudo Você não tem receptor Androgênico Para o estudo de droga Se você não está utilizando Somatropina Ninguém Nasce Abençoadamente Geneticamente Privilegiado Para ter receptor Para 5 gramas De hormônio na semana Meu amigo O seu corpo Produz 70 Miligramas Você vai ter Prodiciação de receptores Conforme você vai desenvolvendo Sim Mas você não tem Por que começar Com uma quantidade dessa Eu já fiz teste com dosagem baixa E os testes que melhor funcionaram em mim Foi de 1 grama e meia 1 grama e 700 A 3 gramas Foi o que eu tomei ano passado Um protocolo de bulking Onde eu ganhei 14 quilos Poderia ter ganhado o mesmo Com menos Talvez Eu quis ter citado a dosagem alta E funcionou Agora Precisa de tudo isso? Não Acho que até 2 gramas aí É uma quantidade aceitável Mas então O principal objetivo desse vídeo É Sempre que eu reclamo A porra do achismo Se você não sabe Do que você está falando Não vai lá citar meu nome Que fica feio para você Entendeu? Fica feio para você Tá bom? Pesquisa A história da pessoa antes Tá? Eu nunca competi na minha vida Conta ser famosinho ou não Eu estou achando Que eu devo estar começando a ficar Porque O pessoal está falando Que é eu Quem sabe Às vezes o meu nome está rodando Aí na praça Pelo menos Não tem acreditado Fale bem ou fale mal Mas falem de mim Estou seguro Todo mundo falar mal Mas ele está aí Aproveitando a mídia E curtir na vida E vocês tontos Ficam aí reclamando Falando bosta dos outros É cada um Com a ver Com a ver